O apelo que eu tenho a SMTT é o seguinte, na sexta-feira o Douglas Magalhães, ele colocou a matéria no ar em que eu e ele estivemos exatamente lá na Orlinha da Atalaia. Eu sei que a SMTT não vai poder me entender, mas pelo menos temos que cuidar, acabaram com o retorno, que prejudica vários bares da Orlinha, vários bares da Orlinha. Então o gestor tem que trabalhar para ajudar na economia, ajudar a impulsionar a economia. E a SMTT, com todo o carinho que tem por todos vocês, lamentavelmente trabalhou contra, prejudicou contra, prejudicou muito os bares da Orlinha, quando tirou o retorno que não havia necessidade nenhuma de retirada. Não havia necessidade nenhuma de retirada. Eu conheço muito bem essas coisas, não, tecnicamente é a mesma coisa que foi feita então pelo governo com relação ao viaduto do Detran. Desde o começo que eu dizia, vocês vão prejudicar o pessoal ali nas imediações. E aí não, 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 aí pronto, aí prejudicaram todo mundo ali. O governo prejudicou todo mundo ali. Aí foi necessário depois, ó, que houvesse correções técnicas. A mesma coisa, estou me referindo a SMTT, porque é um detalhe, eu não sou o técnico do papel, eu sou o técnico das ruas, de quem anda. Olha, vê...